Enfim, voltei pra mais um diário de obra, ó, tô aqui no apartamento depois de muita viagem, fiz vários trabalhos fora, voltei pra ver como que tá aí a obra, gente, já tá de volta em... De vento em pouco, como vocês veem aqui, ó, cozinha tá pronta praticamente praticamente não, tá pronta, tá toda embalada pra não sujar, pra não arranhar a laca branca e eu vou mostrar os outros cômodos, olha o meu quarto que também tá praticamente pronto Aqui o que eu mostrei pra vocês, ó, da porta aqui é grossa, então agora só falta esse acabamento aqui, aqui já tá tudo pintado, falta esse acabamento e esse acabamento aqui Então aqui, ó, você fecha, ali ela tá travada, ela tá no limite, ela só vai aqui pra não estragar meio esquadria, então aqui ela fecha assim por fora e por dentro Ela fecha ali também. E olha aqui o que já tá pronto, o painel estofado, já em módulos aqui, aqui ainda falta uma fita de LED que eles não instalaram e olha só o meu criado mudo que ficou maravilhoso, igualzinho no projeto. Eu fiz um design diferente, coloquei aqui uma pintura lateral e esse puxador recuado aqui, olha, nessa mesma pintura, então você puxa aqui, tem uma gaveta, você puxa aqui e tem a outra. E aí o pezinho, olha, o pezinho também metalizado, deixa eu mostrar de lá que vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Olha com esse desenho, olha, assim e assim, acho que tá maravilhoso, olha. Aí aqui falta a penteadeira que a gente tava esperando a iluminação chegar pra pra começar a fazer o pedido do vidro e tudo mais, então falta a penteadeira e vai num armário aqui. E olha que já tá no lugar também, essa iluminação aqui, ó, que vai ser igual a lá do banheiro, que é uma fita de LED, é um rasbozinho com fita de LED, que vai ser igual essa aqui, ó. Deixa eu acender pra vocês verem. Olha lá, que coisa mais linda. Gente, olha como iluminação é tudo, ele batendo ali no revestimento. Ah, uma coisa que vocês não viram também, né? Esse espelho, esse espelho aqui flutuante instalado, ó. Então aqui, já tá instalado o espelho, a sapateira maravilhosa, olha só. Todo ali em vidro e a moldura em espelho aqui, aqui também tem fita de LED, eu só não vou conseguir acender, mas tem fita de LED em cada, em cada prateleira assim, tem. E aqui vai um outro espelho com iluminação, tô esperando chegar, porque aqui, ó, é a pia, né? Então a gente vai, na verdade, escovar dentes e tudo mais, aqui ó, vou mostrar lá. Então a gente vai escovar dentes e tudo mais nesse lado aqui. E aí vem aqui a torneira ainda, os móveis aqui estão todos prontos, os gavetões, e aí já tá tudo coberto. Aqui o espelho, o espelho não, o guarda-roupa todo espelhado. Olha, olha como que tá lindo. E aí, em breve, vai montar aqui o box, que vai no box do chuveiro, do chuveiro de teto aqui, e ali é o vaso sanitário. E aí, vocês sempre me perguntam da janela, a janela fica aqui, ó. Vou mostrar isso melhor quando ficar pronto, mas aqui vai ter um box menor, vai ficar na altura aqui de dois metros, e aqui, esse aqui vai ficar de frente, vai dividir pro closet, vai ficar até o teto. Então até o teto, vai evitar que o vapor do chuveiro saia pra fora e ele vai direto pra janela. Então, na hora que a janela estiver aberta, o vapor aqui vai passar pelo lugar do vaso e vai direto lá pra janela. Então, vamos lá ver lá em cima, que também tem novidade. Ah, vamos explicar aqui, né, porque vai que é alguém que é a primeira vez que tá assistindo, vai se interessar em ver os outros, mas aqui é um painel todo ripado, que esconde duas portas. Então, vem, vem aqui a porta do banheiro. Deixa eu abrir pra vocês, ó, a porta do banheiro. Também tá maravilhoso. Ó, deixa eu acender aqui. Já com iluminação, olha só. Ah, uma coisa que eu também acho que não tinha mostrado, é esse espelho flutuante aqui, ó. Eu até mostrei da solução que nós tivemos, que a gente colocou o registro aqui, ó, em cima, nós fizemos um corte no espelho pra colocar o registro aqui em cima, porque senão ele ia ficar. Se fosse passar lá, ia ser um problema, por causa da tubulação, tava difícil passar e aí a gente não queria reduzir a altura desse espelho. Então, a gente optou em colocar aqui em cima e ficou super discreto, olha. Não é uma coisa que se repara tanto do que se o espelho ficasse curtinho. Ó. Aí aqui, nessa outra porta aqui, camufla um quarto, que é aqui que abre, Larissa. Então, aqui é um quarto que tá agora com as ferramentas dos móveis aqui, nesse espelho, é lá de cima. Vou mostrar pra vocês. Então, essa aqui é a cozinha, que tá toda fechada pra não arranhar, mas eu vou dar um, né, uma coisa que tem uma mesa flutuante e tá encapada. Aqui é uma bancada toda branca em Corian, que é uma das paixões aqui da cozinha. Aí tem aquele armário ali, um armário ali. Esse revestimento aqui, todo mundo pergunta. Ele é um grande formato, em 80 por 90. Ele é muito lindo. E do lado de cá, é a torre de elétrons. Então, aqui vai ficar... Aqui é a dispensa. Olha como que a dispensa ficou excelente. Cheia de gavetas. Então, ó, se abre aqui pra pegar as coisinhas. E o legal, ó, que é tudo com amortecedor. Nada bate. Nenhum móvel que bate, ó. E aí, aqui vai ficar a geladeira. O forno, micro-ondas, tá aqui. E aqui é a cristaleira, toda de vidro. E em breve, eu desembalo pra mostrar pra vocês. Aí, vamos passar pra lá. Ó. Então, aqui começou já a montagem, tá esperando chegar as peças de baixo pra acabar e colocar o móvel aqui da adega. A escada ficou bem bonita. Eu adorei o acabamento. Quando ficar tudo pronto, eu mostro com detalhe pra você. E aqui é a sala de TV, gente, que tá ficando maravilhosa. Ó. Aqui tem um móvel que vai entrar aqui a mesa de um mini escritório que vai ficar aqui. Do lado de cá é o painel mais bafônico de todos que eu mostrei fabricando pra vocês, ó. Então, é um MDF aqui, todo cortado. E aí, a cada rasgo desse aqui, vai vir um filete desse preto, olha, no preto brilho, que é o mesmo detalhe que tá ali. Eles tão fazendo a pré-montagem pra depois vim colando. O filete é esse filete aqui, ó. Esse filete aqui. E olha como que tá ficando o bafônico. E aí, esse móvel aqui é o móvel aqui de baixo já. E aqui é o quarto de solteiro. Opa. É um outro quarto que ainda não tá com a mola aqui, por isso que tá abrindo assim. Ó, olha o painel aqui. Aqui falta uma porta. Do banheiro, porta da lavanderia. Deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês. Olha só que tá o filete. E aí, vem o rasgo que eles fizeram. Todos os rasgos estão enumerados, ó. 69, 68. E aí, vem um filete pra cada um que tá sendo aqui pré-montado. E depois vai ser feita a colagem. E a TV, lógico, vai ficar aqui no meio, ó. E deixa eu mostrar esse banheiro aqui, né? Que eu mostrei pra vocês que a gente fez a troca do revestimento. Tá da mesma forma que agora tá só com já tudo rejuntado. Na verdade, falta rejuntar ali ainda, mas olha. Ficou lindo, né? A troca foi super bem-vinda. E agora eu tô aqui, o quê? Num ambiente que vocês não viram ainda, que é a área gourmet. Que a gente tava aqui decidindo se a gente ia fazer agora ou não ia. Até já mostrei o projeto pra vocês. Vou mostrar aqui ainda. Pra você ver o quê? Mostra aí umas imagens. Pra você babar comigo. Então, aqui ainda falta uma cobertura metálica, né? Que vai ter, mas entrando aqui, ó. Olha só. Nós fizemos uma mistura de revestimento. Esse revestimento aqui, onde vai ficar o painel do TV, é o invertido cinza, que foi feito nessa paginação maravilhosa. Olha só que trabalho lindo que o Antônio fez aqui. Então, fez aqui peça por peça nessa paginação. Aqui vai vir um nicho de madeira. Então, ali, olha, tem a tubulação que vai vir pra cá. Então, ali vai ser cortado, vai passar a tubulação pra trás do nicho. Aqui vai ficar os aparelhos. A TV aqui. Aí, aqui, quem lembra, eu vou mostrar pra vocês aqui, tinha um pilar bem no meio, onde ia ficar a bancada. Então, nós decidimos vir com a parede pra frente toda, no tijolo mesmo, pra a bancada ficar alinhada, né? E aí, aqui, como a gente aproveitou o recuo que já existia, só fizemos ali uma viga, porque ali vai vir com o mesmo revestimento lá de cima, ó, e vai passar aqui pra um detalhe. Então, por isso que a gente preencheu aquela parte ali. E aqui a gente não preencheu, porque vai encaixar mesmo a geladeira e a adega. E aqui é o revestimento que vai em cima da pia, que é o mesmo lá, o invertido na mesma paginação. Aqui é o amadeirado que vai continuar ali. E esse aqui, que é também uma paixão, que é o seiva. Ele tem esse verde bem escuro. Eu enxergo como verde escuro, né? Tem gente que enxerga como preto. E tem esses veios aqui, que são metalizados. Olha que coisa mais maravilhosa, ó. E aí, em breve, já chega aqui a bancada dessa área gourmet, minha bancada, a ilha. E tá quase, gente, quase pronto mesmo. Tô ficando bem ansiosa. Aqui a gente vai fazer o rebaixo de gesso e lá vocês vão ver a cobertura em breve. Eu mostro pra vocês. Nós vamos aumentar aqui, porque vai ter uma mesa grande pra gente receber mais amigos aqui fora. E lá a gente vai ter um estarzinho, né? Então, eu até quero sugestão de vocês aí, de móveis pra área externa. Eu queria um móvel com design bem legal, mas assim, mais acessível em relação a valores também. Então, se vocês têm essa dica, me dá aqui, tá? Até o próximo vídeo. Deixa seu like aí, se inscreve. Compartilha esse vídeo com os amigos que estão construindo, estão querendo inspiração. Quer ver aí o mix de revestimento que a gente usou aqui, tá? Deixa seu like e até a próxima. Tchau, tchau!